E na Expo Araçatuba 2018, que por sinal tá bombando nesses dias, os visitantes também ganham conhecimento, viu? Neste ano o CIRAM traz orientações e tudo que a gente precisa saber sobre sustentabilidade. Vamos ver. Um dos temas mais abordados nesta edição da Exposição Agropecuária de Araçatuba é a sustentabilidade. E o CIRAM caprichou neste ano na programação. Fábio Brancato, diz pra gente de onde surgiu a ideia desse tema. Ah, o tema sustentabilidade é um tema muito recente e é uma atualidade, né? Então nós trouxemos como tema principal a sustentabilidade. Nós trouxemos energia fotovoltaica, que nós estamos vendo aqui. Nós trouxemos a fazendinha. Essa fazendinha, ela tá sendo tocada por esses painéis fotovoltaicos. Então, mostra que o produtor tem toda a sintonia entre produzir e respeitar o meio ambiente. Outra novidade que nós trouxemos também foi a aquaponia, que é a criação de peixes juntamente com hortaliças. Então, os peixes têm todos os seus dejetos, no qual esses dejetos são absorvidos pela planta. Ela faz uma filtragem da água e retorna pra criação do peixe. A sustentabilidade no Brasil tá sendo muito cobrada e nós estamos fazendo a nossa parte, que é mostrar ao produtor, venha ver essa sustentabilidade, aprender. Vão ter mesa redonda, as pessoas esclarecendo o que é isso, o que é aquilo. E nós temos aqui também a maior orquídea do mundo, tá sendo exposta na 59ª exposição. É uma novidade, né, esse tema esse ano. É, nós trouxemos várias novidades, né, nós fizemos o quê? O resgate do agronegócio, né. Já os shows são muito famosos, muito bons, mas nós precisávamos trazer. Então, nós trouxemos, nós temos tratores antigos, nós temos a arqueria, nunca teve. Você sabe atirar de arco e flecha? Se não sabe, vem aqui que nós vamos ter todos os dias, nesse final de semana, a arqueria também. Tá certo, então tá todo mundo convidado. Jéssica Tábua, Gerar Satuba.